Olá pessoal, estou aqui novamente no Flor de Maio junto com a Michele. Hoje eu falei certo, minha amiga. Olá, falou certinho. Então pessoal, eu voltei, vocês lembram que eu estou no processo de transformação e hoje eu vou dar continuidade, aclarear os fios, né Michele? Isso. E vamos fazer mais uma surpresa, né? Vamos. Então vocês não podem deixar de acompanhar o vídeo e deixar bastante like. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui no Flor de Maio ou quiser fazer uma pergunta para a Michele, é só escrever aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de responder vocês, tá? E tem muitas novidades, vá acompanhando o vídeo aí. E hoje a transformação vai ser incrível, vocês vão ver. E o que você vai passar no meu cabelo? Explica para a galera aí. Bom, a Vânia, ela quer sair desse preto absoluto que ela usa e ela quer começar o processo de clareamento que a gente já começou nas pontinhas dela. Só que dessa vez vai ser um pouco mais. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Eu acho que vai ficar legal, vocês vão gostar. É isso aí, o corte do boicano. Ah, o corte. Surpreendido, surpreendido. Não vou falar. Então fica ligado aí no vídeo. Não esquece do like e se inscreve no canal, tá? Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal. Não esquece do like e se inscreve no canal.